O fascismo, vem, vem, vem pra rua, vem contra o fascismo Passarão, fascistas, fascistas, não passarão, não passarão Aqui está presente o homem preto escurecido Quem disse que subiu Ditadura nunca mais, nem um passo atrás Ditadura nunca mais, ditadura nunca mais, nem um passo atrás A nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria Então a gente está aqui pra dizer pro TRE que a gente não vai aceitar que tirem as nossas faixas Que a gente não vai aceitar que tenha censura dentro da nossa universidade Que a gente não vai aceitar que o ensino público, conquistado com tanto suor Seja jogado fora por conta de um fascista que tem feito com que o fascismo no Brasil Cresça e se fortaleça, colocando em risco todos os nossos direitos A verdade é dura A nossa faculdade vai estar sofrendo ataques A nossa faculdade vai estar sofrendo ataques Ataques fascistas Estamos vindo às ruas Para lutar pela democracia E pela nossa literatura de expressão A gente não vai aceita A gente não vai aceitar Obrigado.